Festa do Povo, gente! Que festa linda! Aldirão, eu me arrepiei todo, cara, porque fazer sucesso na sua cidade não é fácil. Na verdade, eu tive essa sorte desde o meu início, né? Tive a oportunidade. O Adriano me deu a oportunidade de fazer um show grande aqui. Mostra o Adriano aí, fala. Mostra o Adriano, mostra o Adriano. Esse foi o cara que me deu a oportunidade. Primeiro show grande, primeiro show de praça que eu consegui, foi ele que me deu a oportunidade. Então, mas desde já nos povoados, já recebi todo esse carinho. Então, aquela coisa que santo de casa não faz milagre, eu fiz. Estou fazendo, graças a Deus, né? Os méritos não são meus. Toda honra e toda glória para o Senhor. Toda honra e toda glória para o Senhor.